Essa é a letra mais difícil do mundo, hein? Assim ó É Alex Ferrari fazendo baraberê E quando eu te pegar, você vai ficar louca Vai ficar louca, louquinha dentro da roupa Quando eu te pegar, vou fazer diferente Tenho certeza vai pirar a sua mente A bebida tá subindo, a cabeça enlouquecendo O clima tá esquentando e só vai dar eu e você Pra gente então fazer assim ó Barabara, barabara, berê 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 Barabara, barabara, berê 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 Barabara, barabara, berê 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 É Alex Ferrari fazendo baraberê E quando eu te pegar, você vai ficar louca Vai ficar louca, louquinha dentro da roupa Quando eu te pegar, vou fazer diferente Tenho certeza vai pirar a sua mente A bebida tá subindo, a cabeça enlouquecendo O clima tá esquentando e só vai dar eu e você Pra gente então fazer assim ó Barabara, barabara, berê 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 Barabara, barabara, berê 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 Barabara, barabara, berê 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 É Alex Ferrari fazendo baraberê Isso é Alex Ferrari E agora eu quero ver todo mundo cantando comigo mais ou menos assim Barabara, barabara Barabara, barabara Só vocês vai Barabara, barabara Barabara, barabara Assim ó Barabara, barabara Berê 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 Barabara, barabara, berê 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 Barabara, barabara Berê 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 É Alex Ferrari fazendo baraberê Barabara, barabara, barabara Ah, ah, ah Senin her halin sevmeye talim İtiraz etmem elinde içtik balim Ne kadar kırsan kalp karşı gelmez Sen bir şans versen sürtüm yere gelmez Yarım bıraktın evet antamına Hakkını verdim Nerede bende o deli cesareti olsa Direk yan çizerdi Bir güzellik yapsana Gece benle kalsana Kitabınla uydum gel Uysa da uymasa da Çekeceğin var elimden Alacaklıyım delinden Ne dediğimi? Hazırım yeter ki Bir onursuz olmasın La, 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 aşık Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Enkul Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. You are now free to be and just to be, to be, to be. I'm sorry to be, to be, to be, to be, to be, to be, to be.